Agora eu tô fazendo esse vídeo bem rápido pra falar com vocês que lançou uma nova atualização do Minecraft P0.15.90 Alphabios 2 Então se você quer baixar essa nova atualização, clica aí na descrição e baixa aí que tá muito fera, moleque Daqui a pouco eu faço um review pra vocês e trago, beleza? É isso daí, fellows, e é nóis, moleque, uou!